Aí, rapaziada, tá começando mais um resenha. Se esperava que lá nos três brotes que eu ia conversar, começou com o tivê aqui, né? Em São Paulino pra mostrar a hegemonia, a alegria. Hegemonia, alegria. Entendi. Boa! É isso, resenha, senhoras e senhores. Sensacional! Por que começou comigo? Por quê? Boa! Por quê? Pela idade, né? Me tirou, estava com... A gente respeita. O palmeirense, já viu, você também. Não, é que a gente respeita os mais velhos, né? Então, mas tudo bem, começou comigo, então, vamos começar. Boa noite, senhora senhora senhora. Mais um resenha, episódio 7 do resenha. O episódio 7. Primeiro, quem foi o primeiro episódio? O primeiro foi sem convidados. Só nós. Só? Primeiro foi só nós. Foi o melhor, foi o melhor de todos. Foi o melhor de todos. Quem assistiu foi só as suas primeiras. Ó, você, graças a Deus, elas estão lá pra assistir, né? Ó, você tá pegando pós-Alec Gol, Alex Santos, o maior centroavante do Brasil. Ó a responsabilidade. Vamos ver o que ele vai falar do Alec Gol. Quem que falou que ele foi o maior centroavante? Rapaz, do céu. Alec Gol é gente boa. Marcou bastante gol, né? Rapaz. Isso é um avalé que gol. Muito melhor que o Kalen, por exemplo. Humilhou, humilhou vocês em pleno Morumbi. Na Libertadores. Naquele jogo, da falta do D'Alessandro, que ele foi lá de carcanhar. Sim, mano. O Rogério Senna jogou três luvas ali e não pegou a bola. Você fica triste de lembrar disso. Ah, não, eu lembro. É gente boa, mas aquele dia eu mandei ele tomando aquilo. Ah, mas não tinha como, né? E você sabe o que é engraçado? Que aquele dia lá, ninguém mostrava ele, porque o gol foi dele. Mas só mostrava o D'Alessandro aquele dia lá. É, o D'Alessandro. E quem mais que veio aqui? O Fábio Vidal. Nossa senhora, dá pra dar uma entrevista e demora três horas. Campeão da Copa do Brasil pelo Paulista de Jundiaí. A lateral esquerda ele jogou, viu? Eu acho que mais do que o São Paulo. É, tem mais títulos. Tem mais títulos. Ele, o Rodrigo Arroz, tem mais títulos que o São Paulo. O Rodrigo Arroz tem mais títulos que o São Paulo. O São Paulo não tem Copa do Brasil. É verdade. É, não tem muséria. Sabe quem veio aqui também? É um cara legal. Ele é de Indatuba também, que é o Moratelli. O Moratelli. Ele jogou... Eu sei quem é. Sabe quem que é? Ele jogou na Itália. Ele jogou a Champions League. Eu sei quem é. Lá na Itália. Nossa, o Moratelli. Ele mandou. Ele teve aqui com a gente. Falou muito do futebol do Salão. Ele colocou aqui quem é melhor. Falcão? Ou... O Manuel Tobias. O Manuel Tobias. O Manuel Tobias é dez vezes melhor. O Manuel Tobias é dez vezes melhor. Dez vezes melhor que o Falcão? Efetividade, né? E completo, né? E outra, ele teve título. O Falcão não tem tantos títulos que o Manuel Tobias tem. E a regra do Manuel Tobias era diferente do Falcão. A dificuldade do Manuel Tobias era bem maior do que a do Falcão. Tá vendo? O time Manuel Tobias. O campo era diferente. E o Moratelli jogou contra os dois. Sim, os dois. O campo era diferente. A medida do campo era diferente. A bola era diferente. A regra era diferente. Tudo bom do negócio, né? E o Manuel Tobias deitou e rolou o pau. Era bom demais, né? Ele era o Pelé do Salão, né? Tanto é que quando ele terminou a carreira dele, o Falcão tava começando, né? É, o Falcão é bem mais novo, né? É, é bem mais novo. Mas o Falcão tava com a lenda, né? Você tá aqui no nosso podcast, porque é o seguinte. Somos de Indatub, estamos pro Brasil e pro mundo, obviamente. Nesse podcast é o resenha número, Diego. Sete. Número sete. Estamos no número sete. É o número da perfeição, hein, cara? Estamos no número sete. Conta ele mentiroso também. Olha aí, estamos no número sete, pro Brasil e pro mundo. E estamos com um cara que é a resenha do futebol brasileiro atual, que é o véio fanático tricolor, que é o Silvio Albertini, que é de Indatuba. Isso que é legal, nós somos todos aqui de Indatuba. É verdade, o cara é da resenha e tá estourado na internet e gentilmente aceitou o nosso convite. Tivemos caracterizado hoje com os nossos mantos sagrados, né? E pela primeira vez tem realmente quatro aqui torcedores fanáticos. E é a primeira vez que tem um São Paulino que não vai virar palmeirense aqui. É verdade. Porque o outro São Paulino que a gente trouxe, o último que veio, virou a casaca. Eu queria te perguntar, o que você acha de nos dias atuais ter um cara adulto, que tem família, não rasga dinheiro, ter virado a casaca? Ele virou de São Paulino pra palmeirense. Ele é um bissexual do futebol. Bissexual do futebol. É o cara que de manhã é São Paulino e de tarde é palmeirense. Não tem molecada que um dia empurra o químico de tarde. A maioria que faz isso é São Paulino, que muda de time. A maioria é São Paulino, né? Não aguenta ficar no truco, né? O cara que muda de time, sim, adulto. Ah, coitadinho. É um bissexual. Agora, quando é criança, tudo bem. A criança, a molecadinha, tem uns sete anos, vai no embalo do título, né? Vai no embalo, né? Aí você não tem como definir, né? Mas quando o cara é adulto, ele não rasga dinheiro, né? Ele vai mudar de time e não pode... Mas, ô, velho, as pessoas não trocam de mulher? É, isso é. As pessoas não trocam de casa? Não trocam de carro? Importante trocar de mulher. As pessoas não trocam de carro? Não pode trocar de time? Pode, mas o que faz? Você já trocou de mulher? Mas que tá bom... Não, eu graças a Deus. Então, se você ama o seu time, você não troca o time, não é verdade? Ah, é? Você só troca a sua mulher quando você não ama mais ela, não é verdade? Você só troca o seu carro quando ele quebra, não anda mais, né? Então, o time é assim... Mas o São Paulo, será que não quebrou? O pior foi a justificativa dele. Qual é? Ele falou que... Cansou de perder. Cansou de perder, que ele queria torcer pra um time que fosse campeão. Porque agora ele vai ser pai, né? Foi pai agora, recentemente. E ele queria que a filha dele torcesse pra um time campeão. Então, se ele cita na minha mesa, eu falo, ó, com o maior respeito. Vai dar a culpa que ele tem... Com o maior respeito. É o nível que a gente começa. É, isso aí eu... É, zoado, né? Pelo amor de Deus, eu falo um negócio. Não, é... Com todo respeito, a opinião dele é o Matheus. Matheus. Matheus, com TH. É o Matheus. Com TH. Matheusão. Quando é que um TH tem algum significado? Não, é que esse time vai... Ô, velho, é o seu. Você é São Paulino desde que nasceu? Desde que eu nasci, sou São Paulino. Sério? É que o... Minha família é tudo palmeirense. Tudo palmeirense? É tudo. Você é fora da curva mesmo. Qual foi o defeito que deu aí? Tudo é palmeirense. Meu pai, meu irmão que faleceu... O teu pai é vivo ainda? Não, faleceu. Já faleceu também. Meu irmão mais novo é palmeirense, outro é palmeirense. É a família inteira. Só eu que fui São Paulino. O que deu na cabeça pra você fazer isso? Você começa... Naquela época lá era tudo dificuldade, né? Televisão era branquia e preta, rádio você só escutava no radinho. Aí tinha um amigo meu que chamava Moacir, ele apresentou São Paulo pra mim e eu falei Ah, pô, vamos ver se... É isso aí. Era pequenininho, né? É culpa do Moacir, então, hein? Moacir Barbeiro, já faleceu. Barbeiro. Barbeiro. Eita, lógico. Ele é bacana, um dos maiores violeiros que existiam em Datuba. É, um dos de Datuba, olha o seu Moacir lá conhecidíssimo, que tinha as resenhas lá na barbearia dele lá. Barbeiro, barbeiro. Ô, teve homenagem dele. Você conhece ele? Não, é que teve homenagem aí na Câmara Municipal. Ele foi um dos maiores músicos do Brasil. É, o violeiro tocou com grandes nomes, né? Não, o maior músico do Brasil foi ele. É verdade. Foi ele que fez você virar São Paulo, então ele teve um defeito, então. Moacir Martins. Puta merda, hein? Não é defeito. Aí eu comecei a acompanhar o São Paulo, porque naquela época lá, por exemplo, em Campinas era uma aventura, sabe? De ônibus era contado, não tinha de noite, né? Então você tinha que ir, voltar, se acompanhar nos interiores. O carro era difícil, né? Tudo era difícil. Ele foi acompanhando o São Paulo, foi indo, foi indo. Eu vi muita história do São Paulo. Mas foi ele que incentivou você, então. Porque, você sabe que uma coisa que a gente fala aqui, os torcedores do norte, nordeste do país, eles torcem tudo pra time do Rio de Janeiro. É por causa da rádio. Porque o sinal da TV é só do Rio que chega lá. A maioria dos amiguistas, foi tudo isso aí, só chegava a... Só chegava, e aí o São Paulino falou, porque eles só mostravam o São Paulo. Você não viu o maior de todos, o timão, então? Você tem as características... Graças a Deus, não fui... Você tem as características... Você parece ser um maloqueiro sofredor que não se faz a Deus. Que é a característica do maior de todos. Não combina ser torcedor de São Paulo mesmo. Ele não combina, você combina... Não, eu quero que você enfie essa camisa. Meu, São Paulino é assim, cara. Não é que é... Não, São Paulino é coxinha. Sabe o que aconteceu? Não tem um negócio de ser São Paulino. Agora é o Palmeiro. É meio playboy, né? Hoje em dia é o Palmeiro. O São Paulo ficou assim, porque numa região nobre da cidade de São Paulo, Murubi, aí tem os carinhas lá que... Rouba um pouco o carro lá também. Iam torcer com lencinho, essas coisinhas. Torcer com lencinho. Mas não é. Hoje, por exemplo, hoje... O Panetone, falar que... O Panetone tá zoado isso aí, né? Todo o caso do cacete. Lá chama Cícero Pompeu de Toledo. É Cícero Pompeu de Toledo. Estádio do Murubi. É verdade. Estádio bonito. Estádio que balança, né? Balança. Balança, mas não cai, hein? Mas tem amorcedor, estádio que tem tudo lá. Mas é do São Paulo, né? É do São Paulo. Não é da Caixa. Agora eu pergunto duas coisas, Cícero. O estádio lá da Caixa de Impressor é do Corinthians? Claro que ele tá pagado em dia. Suave as prestações. É nosso, ele é nosso. Tem um que é pior. Não, não paga. E o outro do Palmeiras é do Palmeiras. É do Palmeiras. A gente até batizou. Sabe qual é o nome que a gente deu carinhosamente pro estádio do Palmeiras? Alugadão Arena. Alugadão Arena. Então é o seguinte, ó. Você tem que fazer o seguinte, ó. Você comprou um carro e ele tá parcelado? O meu. Ele é do banco. É. Você entendeu? Ele é do banco. Três parcelas é busca a prensão. Ele pode você usar o carro, mas o nome tá no banco. Agora que passar a carta da alineense é seu. O Corinthians pagou? Não pagou. Tá em dia, pô. Tá em dia? Não paga barbearia, não paga papelaria, não paga marmita. Nem marmita paga. O Flamengo vai querer alugar lá, cara. O Flamengo não tem maracanã, vai querer alugar lá pra jogar. Aí é sublocação isso aí. O Palmeiras é a mesma coisa. O campo não é do Palmeiras. Ele é cedido pro Palmeiras e trabalha de contrato. Mas o do Palmeiras eu acho mais difícil de entender ainda. O Diego é um cara que manja muito. Já expliquei. Eu não consigo entender. Porque tem um negócio que é... O estádio é do Palmeiras. É da cantora. Não, não, não. O estádio é do Palmeiras. A escritura tá no nome da Associação Esportiva Palmeiras. Não reconheceram a firma, só. O que acontece é que a reforma foi feita por uma empresa que, por contrato, ficou com o direito de uso do local também. Mas é compartilhado. É o seguinte. A única coisa que muda em relação ao Corinthians é que a empresa lá que tá lá não pode vender o estádio. Porque o estádio não é dele. Porque tá na escritura do Palmeiras. Mas o uso e concessão é da empresa. É da empresa. Na falta 20 anos só. O Palmeiras não manda porra nenhuma. O São Paulo não pode virar SAF, não? Não pode. Existem seis times no Brasil que nunca vai virar SAF. Se eu morrer, eu vou morrer só. Por causa de... Do estatuto. Não, não. Estatuto é de imenso hoje. Estatuto corta, né? Hoje a própria lei da SAF já permite você fazer essas mudanças, né? Se quer mudar um grupo, para o estatuto você chama os sócios, faz a assembleia, faz a votação. Aí você já parte para a coisa, né? O problema é o seguinte. É história, tradição. O Palmeiras, o Palmeiras aqui, Corinthians e São Paulo, no estado de São Paulo, né? Internacional e Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Também não pode? O Flamengo são equipes que nunca vão virar SAF. É mesmo? Por causa da questão da torcida, entendeu? Tá só o Corinthians e o Flamengo, né? É a questão da torcida. Por quê? São umas questões de torcida, eles não vão admitir que um cara chegue lá, pegue o CNPJ do clube e faça. Porque a partir de ele virou SAF, o cara manda no clube, entendeu? A história para ele não interessa. Ah, mas tem um limite, né? Não, mas a história do cara quando ele compra um clube, a história do passado não interessa. Ele visa o lucro, né? Entendeu? E aí o que acontece? Essas grandes torcidas, não vai aceitar que um cara chegue lá e... Será, velho? Eu acho que você é muito machucado com isso, velho. Você pode ver. Você pode ver. É o seguinte, por exemplo. Vou dar um exemplo do Corinthians. Vamos supor que hoje o Corinthians chegue à justiça de... Chegou a ser... Falência preventiva. Não, né? Não, né? Os bens deles é menor do que a dívida. O presidente não deixa. Mas vamos supor. Vamos supor que chegue e dê a falência preventiva. O presidente vai na rádio, vai na YouTube, fala, vou lançar um título de dívida pública de um bilhão de reais, né? Para ser resgatado em 30 anos. Os caras perder mesmo, né? Para não falar que é de graça, né? Eles fazem isso. Nós paga. Nós demos 40 mil para o Roger Guedes ficar. 12 horas os títulos estão vendidos. 12 horas já vendidos, entendeu? Porque eles sabem que quanto mais o clube se endividar, eles têm um apoio restrito da torcida, né? O Cruzeiro aconteceu ao contrário, porque houve muita ladroagem, bandidagem, né? O Cruzeiro chegou num nível que não tinha como reverter mais, né? Não tinha mais o que fazer. Muita safadeza, né? Pode falar esse nome, né? Aconteceu tudo isso aí. É, atrapalhou muito, né? Mas o Atlético virou safo também. Mas virou também. Muitos clubes viraram safo. É, porque, assim, a safo só existe no Brasil, né? Ela existe no Brasil para salvar o clube da falência, né? Da falência. Se eu não tiver, por exemplo. Só que, por exemplo, no Cruzeiro deu um prazo de seis anos para eles pagarem a dívida, né? O que acontece? O Ronaldinho, ele quer usar o dinheiro que entra no campeonato para poder pagar a dívida, né? Aí ele não monta um time bom, entendeu? Ele vai rodando dinheiro, é rodando dinheiro, é matemática, né? Mas, velho, eu vejo... Aí acontece o seguinte, a torcida não aceita, né? A torcida fica no pé. O Botafogo do Rio é uma coisinha fora da curva. É cagada. O Botafogo é cagada. O Botafogo aconteceu três coisas. Ele deu liga no primeiro, segundo e terceiro jogo, certo? Ele foi dando liga. E quantos outros clubes estavam voltados a Libertadores? O Botafogo estava na Sul-Americana. Ele está na semifinal. O Botafogo... Estava perdendo agora um pouco. O Botafogo foi fazendo a lição de casa. Qual é a lição de casa no brasileiro? A lição de casa diz o seguinte, se você ganhar os 19 jogos em casa e empatar fora, você é campeão. Não tem matemática, é campeão. O que o Botafogo fez? Ele fez isso, entendeu? Ele foi forçando, forçando lá e deu sorte algumas vezes, né? Pegou as equipes quebradas e foi embora. E o Botafogo é uma SAF que pode dar problema lá na frente, mas ele está dando resultado. E a MAF que tem no Brasil é uma das mais bem estruturadas, né? Sim, mas tem um monte, cara. É uma SAF safada. Uma SAF que não é SAF e é SAF que comprou o Edbull. O Edbull não é uma SAF. O Edbull comprou. É uma empresa. Comprou total. E pela lei, daqui acho que dois anos já pode usar a palavra Edbull no time tirar o Bragança, né? É, pode. Não, mas aí eu acho que entra que a Globo não usa por conta que Edbull também é propaganda, né? É, só que tem o nome Bragantino, né? Sim, Bragantino. Mas tem um Bragança lá que eu não sei certinho. Mas se tirar, vai perder, tá aí. Não, mas eles podem virar igual o da Alemanha ou dos outros. Eles põem só o nome da cidade, entendeu? Não seria mais daí Edbull Bragantino. Seria Redbull Bragança. Bom, lista. Alguma coisa assim. Eles vão usar esse artifício. A melhor linguiça. Porque daí o povo vai se prender no Redbull. Então, por exemplo, o Redbull, ele é um time que não está preocupado com o título, entendeu? Não é que não está preocupado. Todo time ele se preocupa com o título. Está preocupado em revelar jogador. Mas o título é segundo jogador. E se manter, né? O que ele faz? Ele monta uma equipe, né? Ele chama o técnico lá, chama você lá pro técnico e fala, ó, vem aqui, ó. Tá aqui, ó. A equipe que você tem é essa aqui. Aí ele começa a jogar. Aí ele fala, ó, vai destacar o lateral e o volante. O técnico, ele vai montar um esquema tático, né? Pra destacar esses caras. Pra destacar o volante e o lateral, né? Durante o campeonato. Pra que esses dois sejam valorizados e vendidos, entendeu? É diferente de um outro técnico que vai montar uma equipe pro título, né? Não, lá é. Mas o Bragantino já estava assim também. Como ele tem muito dinheiro, é dinheiro em caixa, todo mundo quer jogar lá. Bom, velho. Só que pra ele chegar a um título vai demorar anos. Ele chegou a lá, vi esse campeonato da Sul-Americana no passado, né? Por questões de... Foi empurrando, né? Mas pra ele, esse é um modelo de compra diferente, entendeu? Eles não querem... É lógico, se eu for lá que é título, é lógico que eles não for lá. Mas o título é secundário pra eles, né? Você sabe que tem muito time que convém você se manter numa Série B da vida aí do que passar pra Série A. Não, eu vou dar um exemplo pra você, o Primavera em Dayatuba. Vou dar um exemplo pra você. Primavera em Dayatuba, ele tem uma estrutura, né? O campo dele, cabe 7 mil e pouquinhas pessoas, né? Você pode ver aqui no estádio, sempre vai mil pessoas, né, Bruno? Vai sempre o mesmo cara, até sei o nome. Vira de costas, eu falo quem tá na arquivancada. Mas não tem corno lá, né? Lá tem, lá tem uns 18 lá. Tem uns 18 lá. E como fala o nome dos 18? No São Paulo não tem corno. Lá são corno e Primavera. No São Paulo não tem. Não, não tem. No time profissional não tem corno lá no São Paulo. Só tem um, mas já mandaram embora. Já mandaram embora? Entendi. Então vai ter que... Caiu o Valeado. Por que que é o Primavera, coitado? Já falou de corno e ficou com... Pode ligar lá, que é isso que vai ver. Não, vai dar a caixa é postal. Você é louco, eu chegar em casa... Vai dar a caixa é postal. Já, já sabe. Viu lá? O que acontece o Primavera? O Primavera tem uma estrutura boa pra disputar a segunda divisão. Se o Primavera sai da segunda divisão, ele parte pra primeira, pra primeira divisão do Paulista. Precisa elevar a estrutura, né? Na segunda divisão é o Primavera e mais 15 clubes, entendeu? Ele é igual aos outros 15. O que votou foi a Ponte Preta que deu uma destoada, né? É. Mas ele é igual, entendeu? O que acontece? Ele tem o elenco é o mesmo, né? Ou seja, em nível salarial, em nível de tudo, né? Ele não vai precisar de bilheteria, nada. Se ele sai da primeira, vai pra... Da segunda e vai pra primeira, ele já não é uma Primavera. Ele já tem sete clubes maiores que ele lá, né? Né? Tá, clube. Fora o Mirassol e outras coisas. Então, ele vai brigar pra ganhar 12 pontos pra não ser rebaixado, né? E a renda, tudo isso aí, não é tão ilusório, porque na chave que se cair em um time, aquele time não joga com você. Se cair no São Paulo, você não joga. E a chance de jogar com o Corinthians e o Palmeiras na sua casa é 50%. É um jogo que você vai fazer aqui, um jogo vai fazer fora, né? Então, é isso. Aí, você vai gastar muito dinheiro e o retorno vai ser menor. Ô, velho, você... O velho tá falando sério, né? Ele tá falando tecnicamente. Não, eu tô falando sério da vida. A vida como é. Então, mas é isso que eu ia falar pra você. O Corinthians é uma merda. O Corinthians é uma merda. Não, o Corinthians é maravilhoso. O Corinthians é exemplo de gestão. É exemplo de... Agora, com o Vanderlei no Sheinburgo, é um exemplo de tática, de conhecimento. O Corinthians é que nem a zona das anazinhas da Atuban. Não dá certo, não dá certo. Que isso, gente. Ó, deixa eu te falar uma coisa pra você. Você tem isso no futebol, porque você vive o futebol desde que você conhece por gente. E você trabalha em clube amador, né? Você sempre trabalha em clube... Aqui é tudo evangélico, meu. Você sempre trabalha... Olha que eu venho. Trabalha em clube amador, meu irmão. Ei, cara. Eu vi no paniquê, só tem evangélico. Ei, bão, pô. Isso é bão, pô. Vamos, bora. Ô, Barba. Só tem evangélico aqui. Ô, velho. A hora que eu vim levantar a mãozinha assim, eu falei... Deixa eu perguntar pra você. Quem? Não, não vou levantar a mãozinha, não, pô. Não, essa aí não... Se tem essa, não. Se evangélico faz isso, não. Não faz isso, não. Só tudo evangélico aqui? Você é raiz. Você é raiz. Você é raiz, ônibus. Você trabalha em futebol amador. Amador. Trabalha até hoje. E o futebol amador ainda... Você que é fora da região de Campinas, é muito bem estruturado o futebol amador da cidade. Os campeonatos são pegados. Você que já torceu o pé jogando no 15 de novembro em Datuba, né? Quem cuidava da grama aqui. Aí que eu tava falando pra você. E agora você tá muito mais perto do futebol profissional, ainda mais agora que você cresceu na mídia, você tem visualização no mundo todo. Você tá milionário, tá de carro importado. Você viu o carro dele? E tudo mais. Isso é maravilhoso. E aí eu queria dizer pra você... Caí em. Eu queria falar pra você... Coitado do meu cachorro. Como conhecedor de futebol, agora que você tá vendo o bastidor do profissional. Só tem sem vergonha lá? Só tem... Só sem vergonha. 90% 90% Bom, jogadores... A maioria são biscados. E você tem esse negócio de clubismo. O cara tem que... Então, eu sou clubista. Você é clubista. Existe isso ainda hoje? Ou você é o velho clubista? Não, eu sou clubista. Eu tenho hoje. Tá uma discussão lá no programa do Papo Reto, né? Papo Reto. Vamos lá dar um abraço pros caras do Papo Reto aí, ó. O Benjamin Bach. O Benjamin Bach, o Mano... Mano e o Kleber. E o Kleber gladiador, né? De gladiador, moço. Não tem porra nenhuma. Não tem nada, né? Mas briguento, hein? A gente tá pra... O cara briguento. Mas fez cagada no Grêmio, cagada no... Ele fala da história que ele jogava. Mas jogava, mas jogava. Ele fala... Jogava bem. Jogava no Palmeiras um jogo. Jogava no Palmeiras bem, pô. Só um ano. Depois o ano, o Palmeiras impressou ele. Mas na verdade, ele começou bem no São Paulo também. Saiu rápido. Começou, mas não foi embora. Saiu rápido. A gente vai trazer o Rafa Marques aqui. A gente tá pra marcar o Rafa Marques aqui. O Rafa Marques já teve treta com... É isso que eu ia falar. A gente vai por ali, porque essa treta aí que foi que o gladiador falou que depois se arrependeu. Sabe por que se arrependeu? É. Porque o Rafael, ele é gente boa demais. É gente boa. Você conhece ele. Inclusive, quando ele veio no Primavera, cara, eu falei... Nossa, Rafael. Eu olhei esse tipo pra ele e falei... Cara, gente boa pra caramba, sabe? Até eu pensei que ele era gay, sabe? Pessoal. Adoinho, gentinho dele e dele. Até falei pra ele. É uma família linda, né? Nossa, mulher dele, 100%. Os filhos dele. É um cara bom no futebol. Aí, ó, o que aconteceu? O Kramer é acostumado a bater em todo mundo, né? É. Bateu. Bateu o cacete, que é o tamanho lá. Foi no Curitiba, não foi? Aí ele pipocou. Pipocou. Porque o Rafael chegou na boa, né? Pode falar, tá aqui onde ele tá vendo, né? Tá aqui, o gladiador. Kramer, você é pipoqueiro. Vixi. É. Que ele te bate. Pipoqueiro, pipoqueiro. Mano, é nóis, mano. Vai, Corinthians. É pipoqueiro. Mano, é nóis. Aí, essas coisinhas que acontecem aí, né? Mas aí, os caras, os jogadores são tudo... A maioria é tudo biscate de chuteira. Tudo biscate de chuteira. O que significa isso? É biscate e vai atrás de dinheiro, não é? Não, os caras não precisam fazer a família ficar... Fazer o pé de meia. Não, eu acho que... Ou se você é um profissional... Você concorda que os antigos tá... Tudo morreu pobre, não conseguiu pensar assim... É o seguinte, ó. O amor e o dinheiro... É, e também tem o outro lado, né? Tipo assim, o cara parou de jogar, o time vai mandar embora. É. O problema é que quando eu falo a palavra biscate de chuteira... É porque a maioria dos jogadores... Não é de parte, vamos dizer... Não sei um percentual, porque eu nunca pesquisei, né? Não devo pesquisar pra você fazer biscate de chuteira. Levantar certinho. O Neymar não é biscate de chuteira. É, então. É o seguinte, o Neymar passou do dinheiro. Ele não tá ali aí com o dinheiro mais. Não tá, e cada vez entra mais. Mas ele é um monstro. Nesse momento que a gente tá aqui no podcast, já ganhou mais. Ele vai ganhar dinheiro. Então, o que acontece? Se a maioria dos jogadores... Chega lá, beijar assim... O cara beijou, pode falar, é biscate de chuteira. Porque já é batida. Esse é um código secreto entre eles. Um código secreto. Você sabia disso, Valinho? Cara, mas... Por exemplo, o que o Lucas fez no jogo contra o Corinthians... Pra mim, ele não é biscate de chuteira. Não. Pra mim, ele é um cara diferenciado. Ele beijou o Cimo. Mas ele veio da base. Ah, sim. Entendeu? Quando o cara... Todos os anos... Quando o cara troca, fala que ama... Ama nada. Ama nada, né? O problema maior é se eu falar a verdade. Você não pode falar... Falar que o fulano é isso por causa desse cara, né? Você nunca pode questionar isso aí. Mas a maioria, vamos falar assim em grandes termos. Hoje, o futebol é tudo dinheiro. Tudo envolve dinheiro, né? Muito dinheiro, né? Antes era muito amor, né? O cara tinha mais amor ao clube, né? Você pode ver... Quais foram os últimos moicanos que sobraram? O Marcos Goleiro, que ficou no Palmeiras, não saiu. Cassião tá... Não, hoje a gente tem um, Santos. O Jair Senna, do São Paulo. Você pode ver que foi goleiro. O João Paulo, do Santos, hoje. Tem bastante, assim... Se contar, você conta aí um pouquinho da sua música, né? É um pouquinho. Porque são jogadores que se firmaram muito, tiveram sua identidade firmada com o clube, né? A maioria é por dinheiro. É, e na maioria dos casos é goleiro, né? Porque o que acontece? Um jogador, ele sabe que a vida longa dele de alto padrão, ele vai chegar até os 32 anos, no máximo. Sim, é curto. Dependendo da vida noturna do cara, né? E da fisiologia dele, de inúmero de coisas. Aí ele sabe que dos 32 aos 38, ele joga em nível, assim, meio considerado. Aí ele faz as contas da aposentadoria, né? Então, eles têm que ganhar um tanto de dinheiro, bastante. Até a tal idade. Né? Pra que dos 40, vamos falar, dos 40 até os 80, ele se mantenha, a família, ele num padrão alto e elevado, né? Então, o que acontece? Nesse meio termo, quando ele é garoto, ele é da base, ele começa a ganhar dinheiro, só que fora os altos, fora os fora da esquadra, né? Ele começa a ganhar dinheiro com 22, 21 anos, né? Então, de 20 até 32, tem 10 anos pra ele ganhar dinheiro. Se ele não ganhar dinheiro nesses 10 anos, ele já era, né? Ele vai ficar sempre jogando, assim, a troco de figurinha. E isso acabou, você acha que a qualidade do futebol ficou zoleada? A qualidade não foi só por isso, a qualidade foi que o futebol de base no Brasil, em geral, acabou. A base, por que acabou? Acabou, a cidade foi crescendo, a cidade foi crescendo e acabou os campos de terrão, né? É verdade. Da molecada, campinho daqui, porque antigamente se eram crianças, tinha campo tudo quanto é canto, né? Você jogava bola, você não precisava hoje. Hoje, se você jogar bola, ainda é tudo, você tem que alugar uma quadra, né? Ou pagar a escolinha lá. Ou pagar a escolinha, pagar um clube, ainda você tem fila, tem um monte de coisa, né? Então, já mudou a forma. O desejo também, né? Eu acho que quando eu era criança, eu via muito mais criança falando, eu quero ser jogador de futebol. Hoje, você não acha tanta criança com esse sonho, mas... A cultura, por causa de tudo, mudou tudo, né? Tecnologia, mudou tudo. E outra também, que matou muito o futebol de base, foi a entrada no empresário já em cima do moleque. Porque antigamente os caras não olhavam muito lá na base, né? Já olhavam o cara, quando saía de lá, já... Aí começou a entrar... O que acontece? Todo menino que joga na base de um grande clube, ele sabe jogar bola. Porque se você não sabe jogar bola, não tem como você mascarar, entendeu? Você não tem como mascarar. Só que nessa, ele tem uma proteção do empresário, né? Entendeu? O empresário protege ele. Protege ele através de coisas certas e coisas erradas. É verdade. Se eu for falar coisas erradas, você tem que ter prova. Mas existe, entendeu? Existe. Aí, o que acontece? Quando ele protege esse determinado garoto, quer dizer que um outro lado da base, que é um, vamos falar assim, mais pobre, com menos condições, com menos aprovação, esses caras se perdem, eles não conseguem passar daquele obstáculo que é o primeiro, né? Entendeu? Então, o que acontece? Quantos Neymars o Brasil perdeu por aí? Por falta de oportunidade, né? Nossa, é verdade. Quantos goleiros bons, igual o Marcos, o José Sérgio, o Brasil perdeu? Perdeu por causa disso. O que acontece? Aí você pega no Palmeiras, no Corinthians, no Santos, São Paulo, Flamengo, aí vem aquela geração Nutella, né? Que come perinha com leite moça, né? Com uma bocinha lá embaixo, quer dizer... Não joga o porro... Chinelo, chega de chinelo. O Valinha é essa geração. Ele é pior que essa geração. O Valinha, ele é aquele cara que anda daquele jeitinho, assim. Nem falei nada. Usa o óculos. Nem falei nada. O Valinha é essa geração aí. Vamos fazer um X1 aí, você? Vamos fazer um X1. Vamos pegar uma boia lá no seu site jogar. Deixa eu com o carro de maçã, você vai ver o X1. Aí o que acontece? Essa molecada aí, ela vem essa legião e forma essa legião de molecada que cai, se machuca, se lesiona, né? Tudo são molecadinhas ruins de bola, né? É verdade. Aí, o que acontece? O Brasil vai passando décadas e décadas, vai chegar um tempo em que você vai contar nos dedos quem que é o jogador bom, né? Agora você faz isso por conta. O Lucas voltou da Europa, né? Ó o Lucas. Na Europa, ninguém quis ele. Nenhum teve. Reserva lá. Ele veio no Brasil e tá sobrando. É impressionante que ele joga. Quem mais tá sobrando? O que? Tá sobrando, né? Todo jogador que vem... Marcelo tá se mantendo, tá jogando bem, né? Apesar de ser veterano, tá jogando muito. Por quê? Porque ele vem com uma outra cultura, né? Ele vem com outro preparo físico, ele vem com outra mentalidade, né? Então, ele sobra. Porque a qualidade, quando ele saiu de São Paulo, a qualidade caiu, né? Entendeu? Ele caiu a qualidade, o Lucas. Olha que ele nunca foi uma seleção. Ele foi justiçado. Agora tá acontecendo isso aí. O que acontece? O futebol vai cair na qualidade, né? E vai acontecer o quê? Nenhum clube brasileiro vai ter chance de ser campeão do mundo mais. Vai ser muito difícil acontecer isso aí. A seleção brasileira. Mesmo jogador jogando na Europa, né? Ele deu dinheiro, votado em muitas coisas, né? Pelo ego, pela putaria, pelo tudo isso aí. Também não consegue ganhar mais Copa do Mundo, né? Aí você olha pro futebol brasileiro, tá uma lástima olhando esse ponto. Olha o futebol argentino, sul-americano, né? Hoje eu fiz um vídeo falando que a única chance pra resgatar a Comebol é trazer o time mexicano. Mexicano. É, pra voltar a disputar, porque... É ruim demais. Tá muito ruim a qualidade do futebol sul-americano, né? Tá ruim na Argentina. Olha, estudiantes ontem... Estudiantes jogou muito, a gente deu um nó tático neles lá, cara. Foi incrível, velho. Fala a verdade, se o Corinthians joga desse jeito, pega o Palmeiras hoje, desse jeito, tá uma goleada histórica. Imagina, nada mais. É estranho, mas se eu olhar as Libertadores há 10 anos atrás, os times piores eram o quê? Era um penharol... Não, é diferente. Boca Juniors, Boca Juniors, River Plate. E daí passa pela crise que a Argentina teve também. O que aconteceu? Tudo isso aí. Argentina, Uruguai, Paraguai... Será que não tem muito clube na Libertadores também? Acho que é exagero. Não, não, o problema é... Eles tentaram aumentar o número de clube pra... O problema maior do sul-americano é que ele quer copiar o futebol europeu, né? Não dá certo, né? É o seguinte, lá o clima é outro, a cultura é outra, é cultura milenar, né? A cultura brasileira é uma outra, eles não têm que copiar, né? Aqui, por exemplo, tirou o mata-mata, deixou o ponto corrido, né? Certo ponto é bom, certo ponto não é bom, né? É mais justo, mas mais sem graça, né? É mais sem graça. Será legal o final de Brasileirão, hein? O futebol brasileiro, o futebol brasileiro não tem que copiar, ele lá. Eles querem copiar do brasileiro, né? Tem que deixar os caras curtir, né? O futebol brasileiro. Aí, o que aconteceu agora? Agora, a gente começou a trazer técnicos de fora, né? Por quê? Porque eles estão em técnico de fora porque eles não têm barra com os jogadores aí, né? Aí começa a colocar a cultura... Rabo preso. É, começa a colocar a cultura europeia em cima do jogador e não dá certo. Não dá certo. Por isso que o jogador espana, né? Porque o cara não consegue... Sabe, jogador brasileiro não consegue marcar. Exatamente. Nós temos um véio fanático, tricolor, de uma outra versão aqui no nosso podcast. Hoje ele está falando sério. É que na versão do YouTube é aquele do Filadaputa, Lazareto, Morfet. Eu estou gostando dessa nova versão do véio. Lá, nós estamos falando do São Paulo, né? Aí é zoado, né? É legal falar dessa. Aí é zoado. Época zoada do São Paulo. É como que vai falar sério sobre o São Paulo, que é uma piada, né? Isso aí que ele falou. Não, o São Paulo deixou de ser piada. Agora está... Deixou, deixou. Agora vai, três rodadas. Não, a gente está respeitando o São Paulo agora. Isso é real. O clube é piada para os outros por tudo que acontece dentro e fora do show. O São Paulo foi um exemplo de administração. Meu Corinthians aí retocado. Até nas décadas, até nesse ano, aqui perto de 2008, 2009, São Paulo foi exemplo. Exemplo. Depois pela ganância. Era exemplo de gestão, né? Foi pela ganância, pela má administração. A gente tinha inveja, né? Eu, como torcedor comércio, eu lembro que os caras falavam, mano, os caras contratam certo, tem a base bem feita, tem estádio grande. E o São Paulo tinha um destaque que tinha sempre já uma carta na manga. O São Paulo sempre teve dupla de volante boa e sempre estava trocando, sempre estava entrando o cara bom no lugar. E foi rápido, né? A questão de má administração, a ganância. Vamos falar assim, a sujeira, né? O meu Corinthians não tem. Quando eu falo sujeira, eu posso falar a verdade, porque eu não tenho. Mas a sacanagem acabou com o São Paulo, entendeu? A sacanagem. Você acha que clubes aconteceu isso? Aconteceu. E começou quando? Hoje o São Paulo deve 600 milhões na praça. O que eles falam. Mas se dá uma penelada, deve mais, entendeu? Aí sucateou o elenco, né? Sucateou a base lá de Cotia. Sucateou. Então, hoje o São Paulo enfrenta uma crise de sobrevivência muito forte, entendeu? Aí o que aconteceu? Os outros clubes que deram uma sacada, que não é o Palmeiras, que é a tia Leila, deu uma sacada muito forte, né? O Flamengo, né? Deu uma sacada forte. Aí foi dando uma distanciada. Aí o São Paulo, ele não poderia ficar atrás, né? Um clube de massa, um clube de... Aí o São Paulo começou a mudar um pouquinho a forma de pensar, né? Quantos jogadores, você sabe, né, Bruno? Nós trouxemos 33 jogadores nessa gestão, mandou embora os 30, né? É, o Santos fez isso. É, 3, como que se pode? É o contrário, só sobrou 10%. Era pra ser 10% que mandaram embora. Não, o Palmeiras antes do Paulo Nobre era isso, né? Contratava 60 negros por ano e mandava 70 embora. O Eder veio pra jogar, ganha 700 mil em São Paulo. Calazans. Calazans é um exemplo da administração de São Paulo. Calazans veio, jogou 45 partidas, atacante, não marcou um gol. Não sei nem quem é esse, cara, velho. É, mandaram embora, ninguém sabe o que chegou a São Paulo. Não sei nem quem é esse, cara, velho. O São Paulo foi e comprou o Zé Ruela, né? O cara lá. Ah, faz parte. Pagou 13 milhões do Zé Ruela. Tá lá no Ceará agora emprestado. Ninguém quer ele. Quem que é o Zé Ruela? O Reino Ruela. O Reino Ruela. O Reino Ruela. Não, mas... O Reino Ruela. Trouxe o Daniel Ruel, foi o maior fordão. O Reino Ruel. O Reino Ruel está na cadeia, sendo fodido pelos preços lá. E eu fiquei ganhando 453 mil reais por mês. Esse foi o pior negócio da história do São Paulo. Não, mas o São Paulo faz isso faz tempo. Você pode chamar ele, Bruno? Quem? O volante do Corinthians que jogou no São Paulo. Juscilei. Juscilei. Não, mas o São Paulo já faz isso faz tempo. Lembra o Clemente Rodrigues, que veio do Boca Juniors, jogou um. Um jogo pelo São Paulo. Um jogo. Tem um monte. Tem um monte de cagada. No São Paulo, no Corinthians tem um monte, né? O que acontece? Essas coisas fazem, porque a diretoria desses clubes, né? O que acontece? Eles vão lá, o dinheiro não é deles. Então, eles se foda, né? O dinheiro não é sempre que se foda. Deixa eu só te tesourar. Quando você fala que a diretoria não está nem aí para o clube, porque o dinheiro não é deles, então dane-se. Nesse caso, num caso desse aí, não seria interessante a SAF? Porque o cara que é da SAF, ele tem um limite onde ele pode ir. Mas aí que eu falo para você. Aí volta aquele negócio, né? Gira a conversa, vota no mesmo ponto. Os caras não querem, porque o próprio torcedor, que nem o São Paulino, o Palmeirense, o Corinthians, não vai querer que o outro cara... Não, sim, mas eu falo nesse contexto que o senhor falou aí. Que o cara não está nem com dinheiro. Se ele fizer isso, por exemplo, se o São Paulo virasse SAF, o São Paulo tem tudo para estourar um clube e votar a ser o maior do mundo. O problema é a história, né? Como é feita no Brasil a história. Porque é o seguinte, olha. A SAF na Europa, os caras olham imposto de renda, olham tudo, né? Aqui no Brasil, né? O cara chegar com uma mala de dinheiro, o cara nem sabe se é do tráfico ou da puta que pariu, né? Caramba, veio, 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 manja mesmo, hein, velho. Não é, manja, é a vida do São Paulo. É a vida. O São Paulo passou por tudo isso aí, né? Por que você não se candidata lá na diretoria lá no São Paulo? Não, os caras não podem ver eu lá, cara. Mas por que os caras não podem ver você? É, porque é o seguinte, olha. Eu me destaquei na internet. Isso. Eu me destaquei. Tá rico o milionário. Tá rico o milionário. Tá assim, tá assim. Depois eu quero que você conta pra gente como que é que você se sente, você sendo essa celebridade que você tá. E quando que você percebeu que tava rico? É. A pessoa que tava rico, então eu não percebi ainda. Ô, você viu o caso Larissa Manoela, né? É. Ô, falar pro Bruno aqui. Aqui é invertido. Aqui é invertido. Aqui é o dinheiro dele. A cara do Bruno. Que oitado. Se não é o Bruno levar eu aqui, rapaz, nem carro tem. É, ó... Esquece. Sabe o que é até bom falar sobre esse negócio de internet? Todo mundo fala assim, ah, o cara é youtuber, ganha. Não é assim que funciona, não, cara. Ó, rapaz. Tem youtuber que ganha, tem youtuber que não ganha. Né? Tem bastante coisa. Mas aí o lance de você tá sendo conhecido, você tá sendo... Você chega no Morumbi, lá a galera te reconhece. É, reconhece. Como é que você tá sentindo isso? Reconhece na Avenida, reconhece na Marginal, reconhece inteiro. Atrás do Habibs em Datuba? Lá, lá, é o caso dos seus três. Não sei não, viu? Viu? Isso aí, depois você põe no Google aí o que tem atrás do Habibs em Datuba. O que tem atrás é um monte de travessida no lá. Eu não falei isso. É a rua Topaz que é a rua das cervejarias lá. Eu falei... Tem cervejaria lá. Tem cervejaria lá. Tem mesmo? Tem, pô. Tem umas fábricas de cerveja boas lá. E Datuba é conhecida. Nunca foi. Paulo Cervejaria. É que ele só vai à noite, a cervejaria tá fechada. Eu não sou egoísmo, mas não bebo nada de álcool. É, tá bom então. Então, por que que eu me destaquei? Destaquei na época ruim de São Paulo, entendeu? Aí eu me destaquei na internet. Hoje, se você ver meu canal, era pra ter um milhão de inscritos. Mais de um milhão. Mas eu perco mais seguidor do que o ganho, né? Mesma coisa no Instagram. Por que será, hein? É por causa da boca. É o seguinte, ó. O torcedor do clube, ele não gosta que o cara xinga o clube, entendeu? Mas o São Paulino é conhecido como almofadinho? Não, não é. Você tem que falar o português correto para torcer? O Palmeiras é assim também. Agora, agora o Palmeiras virou coxinha, né? O problema é uma questão cultural, sabe? E eu, por exemplo, eu, quando me destaquei na internet, foi por causa disso, uma época muito ruim de São Paulo, sabe? Isso eu não minto para ninguém. Se o São Paulo tivesse passado essa época tão ruim que passou, eu não era ninguém na internet. Eu explodi. Então, hoje, vamos falar assim, a fama, entre aspas, né? A fama, ela traz as coisas boas ruins, né? Por exemplo, ao mesmo tempo, tem nem o que gosta do velho, tem nem o que não gosta do velho. Ah, mas na internet hoje até é de ninguém, né, velho? Então, mas no próprio do Morumbi, em maior lugar. Ah, tem? Tem bastante. O pessoal xinga? Ah, tem quem xinga, tem quem reclama. Porque, mas até nesse ponto, tem um negócio, né, Bruno, que nem fala, né? Quem fala o que quer, escuta o que não quer, entendeu? Faz parte, né? Isso aí. Esse é um dilema meu. Eu falo o que eu quero, eu sou obrigado a escutar o que eu não quero. Então, isso aí eu digiro bem muito sim, sabe? E aí vai. A internet me trouxe, vai, amizade que estão vocês aqui, muitas amizades, conhecimento, né? Muitas coisas boas, né? Ruim, trouxe pouco, sabe? Eu nem ligo pras coisas ruins. Que bom, né? Uma dúvida, né? Você falando disso, né? Que explodiu por causa de... Da desgraça do São Paulo. Da desgraça do São Paulo. Eu ia fazer essa pergunta. Então, você crê que talvez o seu maior público hoje seja o público não são paulino, que gosta de ver você... É, é o maior público, é o seguinte, olha. Porque eu vi que no seu vídeo você fala, né? São paulinos, são paulinas, não são paulinos, não são paulinos. Eu confesso que o São Paulo perdeu, eu vou direto no canal do velho. O que aconteceu? Entendi. Criou uma cultura, nem sei, mas no meu canal, assim... São Paulo perdeu? Vé, todo mundo assistiu o vídeo do velho lamentar. São Paulo ganhou, nem vai. Ah, igual o Neto, quando o Corinthians perde, todo mundo quer ver a reação do Neto. Se o São Paulo ganhar e eu colocar a Brooke Shields no meu vídeo, ninguém vê. Tanto que ninguém me lembra. Porque já virou, porque é o seguinte, no meu canal, os caras não vão atrás de informação do time, entendeu? É a notícia do time, não vai. Não, né? Ele vai pela zoação, pra ver assim... Pela bagaceira mesmo. Como eu... Como eu me so... Vamos ver, eu perdi pro Corinthians, fico doido, né? E fico mesmo. Vocês acabaram com o meu dia. Ele vai embora. Então, é assim que funciona no meu canal. Mas eu tô vendo um outro lado seu aqui, eu não sei se você tem a oportunidade de mostrar esse lado, onde você tem ido. Porque você tem ido como véio, fanático, tricolor, a gente também de trânsito, mas você tá tendo uma oportunidade aqui, que é legal, você tá mostrando um outro lado. Todos os podcasts que eu fui, com exceção desse, foi uma zona do caralho, sabe? É! Porque o pessoal aqui é a zoeira, que é o caos, né? Não, a gente é legal também, é a zoeira. O meu programa lá do Papo Reto, né? Do Benjamin e Cléber. Se lá for falar só de futebol, ela tem a ser zero. Então, a nossa audiência tá uma bosta, vai continuar uma bosta. O problema hoje, eu tava comentando com vocês, o problema hoje na internet, o público, ele quer sangue, ele quer barulho, ele quer bagaço, ele quer briga, ele quer discussão, né? O Big Brother, o John Cleber. Ele quer isso aí, entendeu? É, e é o seguinte, o futebol, ele preserva isso aí, entendeu? Ele faz com que... Mas eu acho que a gente tem uma galera também que gosta desse jeito que você tá sendo aí no futebol, cara. No futebol tem tudo, tem uma galerinha, os Nutella, que gosta de coisinha, tem os caras. Então, é o seguinte, se eu sou desse jeito, sou obrigado a aceitar que o cara seja Nutella. Sim. Entendeu? Eu sou obrigado a aceitar, cada um... Por exemplo, o maior problema meu que eu tenho é que outras, muitas pessoas querem que eu seja um torcedor igual a você. Entendeu? Eu tenho minha característica, eu tenho meu jeito, eu não vou mudar, cara. Pode ser que você teve muita briga disso, né, Bruno? Nego discussão, ameaçar. Por exemplo, eu não mudo a forma de pensar do São Paulo. Eu não mudo, né? Eu não mudo, eu sou desse jeito e desse jeito eu vou continuar. Torcedor, né? É, eu sou um torcedor bipolar, né? Todo torcedor é bipolar. No mesmo jogo, você tá torcendo, de repente você já tá xingando. Eu não, né? Isso é do nosso... É muito real isso, é muito real isso. Isso aí é uma lógica... Isso aí é uma lógica... Bipolaridade de torcedor. Nunca tinha pensado, mas é real. Isso é real. Nunca critiquei o Romero. Não, você acaba de falar assim, ó, esse bosta do Abel Ferreira colocou tal jogador aí, ele é um gênio. Ele mandou no grupo. O Gil não presta nem pra comentar de tão velho que ele tá. Aí o Gil fez uma jogada boa. É bom. Seleção. O Gil é seleção. Não, mas isso aí é normal. Todo torcedor é bipolar, entendeu? Então, eu sou um torcedor bipolar. Quando eu vou em lugares que nem assim, eu falo assim, o que é? Eu sou um velho, São Paulino, clubista. Sou clubista. Por que que é um cara clubista? O cara clubista é diferente do comentarista, né? O comentarista, ele vai falar do São Paulo, ele vai falar do Corinthians, ele vai falar de todos os times, de uma forma do futebol, né? Eu não. Eu já falo de uma forma, tiram sal do Corinthians, tiram sal do Palmeiras, do Santos. Do Santos não tem o que tirar sal. Não, do Santos você tira o boné por respeito. Você tira o boné por respeito, você queria que São Paulo fosse do tamanho do Santos. Dá dó, dá dó. Dá dó, dá dó. Não, dá dó não. Vai cair esse ano o Santos. Já caiu. Já caiu. Já, já sim. Três coisas que caiu. O salário dele é o meu pingo. Rapaz, rapaz, rapaz. Já caiu, já caiu. Quem conhece de rebaixamento aqui, o São Paulo que foi rebaixado em 1990, o Corinthians em 2007 e o Palmeiras em 2002 e 2012. Eu falei ontem lá, após 100 mil reais, quem prova que o São Paulo caiu? Eu aposto 100 mil reais que o Santos não cai. É? Olha, ele falou, vai comer ração já, hein? A gente tem um programa de rádio, pra você que não sabe, aqui em Datuba, na Rádio Clip FM, e o véio também foi no programa de rádio. E eles fizeram uma aposta, que se o Santos cair, você que tá vendo esse podcast antes do Santos cair, ele falou que o Santos não vai cair. E se cair, ele vai comer ração e o véio vai trazer do patrocinador dele. Não cai, não cai. Aposta o Birogó, você aposta o Bibovó? Não. Então, olha lá, ele não confia em você. Mas vai comer ração. Vai, coitadinha dele. Vai comer ração. Ele tem cara de cachorro já. Rapaz. Cara de cachorro. Ô, véio, mas aí, o que eu tô sentindo aqui, é que assim, você sente... Mas o Santos não foi rebaixado em 90. Não foi. Você sente falta, então, de mostrar um pouco mais esse lado seu aí, cara. Porque você manja muito de futebol. Sabe o quê? É por causa da forma como eu... Sim, você apresentou pro Brasil, né? Mas é, bro, eu vou em muitos jogos das estrelas, que os caras pagam pra xingar eu. Incrível que pareça, né? Ah, e aqui em xingava de graça em Datuba. É, então, aqui em xingava de graça, a gente não paga de xingar, né? Olha isso. É bom, é muita festa que os caras vai pra... Você vai lá só pra tomar xingo? É, só pra tomar xingo. É foda, né? Nem que ninguém acredita, mas... Mas nunca teve um dia ruim seu, assim, não? Que você não tava muito bom, que os caras falaram umas coisas e você ficou bravo? Nunca teve? Mas o dinheiro é bom, pô. O dinheiro é bom, pô. Todo dia. Mas, tipo assim, que você não gostou mesmo, assim, que você... Não, todo dia. Eu não gosto nada que xinga. Mas como São Paulo, eles têm que enfrentar. Porque o São Paulo não sempre foi conhecido, aquele... O torcedor almofadinho, o pão de arroz, o paletone e tal. Eu falei você no comecinho aqui, o cara do Morumbi, entendeu? Morumbi. É, a torcidinha. Por exemplo, eu e o Bruno... É a Zona Sul, né? De São Paulo. Eu e o Bruno, nós vamos no Morumbi. O Bruno toda hora é citado. É o filho, é o staff, é o... É o que manda... É o empresário. É o que tá rico. É a Larissa Manoela do relacionamento, mas... Não, a Larissa Manoela é o velho. É o velho. É verdade. Ele é meu pai, eu sou filho dele. É assim que funciona. O problema maior é que eu e o Bruno só vamos no Amarela. O outro é o povão lá, sabe? Nós, eu já recebo camarote e tudo, sabe? Nós não vamos em camarote. Eu já fui, os caras ficam todos com a mãozinha sujou. Olha o velho aí, sabe? É assim, sabe? É mesmo, velho. Dá hora ir na torcidona mesmo, né? Eu sou uma torcidona. E a torcida te recebe bem? Nossa, eu pergunto pro Bruno, né? Carrega. Não dá nem tempo pra... Eu entro no Morumbi, na hora que o jogo começa. Se eu entrar antes, dá problema. Ah, faz. Por causa de foto, essas coisas, né? Caramba. Aí eu saio, aí também tem a saída estratégica, né? Se o São Paulo ganha, beleza, cara. Os caras levam aí até... Tem que dar a turma. Acho que perde. Vem xingar. Puta que pariu, cara. E o São Paulo... Quando perde, o Bruno, lembra do jogo do Política, Bruno? Foi. O Bruno já coçou pra mim e falou, pai... Tá brotando um... Pai, encosta na polícia que o pau vai quebrar, hein? Ele vai encostar na polícia. Tá brotando uns amigos que agora é amigo que você nunca imaginou que ia colar... Isso faz parte, sabe? Mas tá brotando no São Paulino se você for lá... Agora você é São Paulino, o cara vem te pedir ingresso... Não, tem muita coisa, na internet tem muito, sabe? Tem também? Isso é em todo lugar, você sabe? E a berinjela aí? Depois você conta a berinjela. Porque vai ter gente comentando sobre berinjela, que eu quero saber... O que você fez com a berinjela? Não, é que há um mês atrás foi o Dia Internacional do Emojo, sabe? Ah, eles lançaram a berinjela, né? E os caras falaram, vamos lançar, quem quer, manda a berinjela pro velho. Então hoje, você vai, eu faço um comentário... Berinjela. Berinjela. E os morféticos e berinjela. Berinjela. Vou falar o quê? Não tenho o que falar. No programa de ontem tinha um monte de berinjela no chat. Eu comecei a reclamar, e eu saí a berinjela. Então eu falei, então... Ô, velho, e tem gente do Brasil inteiro mandando berinjela pra você. Manda no Brasil, China, Japão, em todo lugar. China, Japão. Sabe por quê? É por causa do meu jeito de falar do futebol, entendeu? E outra, eu trato a maioria das pessoas... Eu trato com muito respeito, sabe? Tem uns na internet que eu mando pra puta que pariu, né? Qual que é a sensação, assim, de receber berinjela todo dia? Nossa, então eu queria que se cada um desse um real, tava feito, hein? Mas, velho, agora você falou da internet uma coisa que aconteceu com a gente aqui, né? A gente, graças a Deus, o programa não é o sucesso ainda do velho, mas... E logo no começo já teve uns cortes nossos que voou, né? Voou aí, Brasil afora, e começaram os comentários. E aí, cara, é sem filtro nenhum, né? Cada um comenta o que quer, porque a internet é terra sem leite. Chica do que quiser. E a gente não tava acostumado com isso, e foi um trato que a gente até fez assim, quem não aguenta, não vê. É, você viu, eu tenho um vídeo que eu faço, ó, quem não é da Resenha, não entra. Quem não é da Resenha, é melhor nem entrar. Eu já vi, né? Porque quem não aguenta, não vê, é pesado demais, né, velho? Você já teve alguma coisa que você... No começo, principalmente assim... É, o cara pegou pesado demais. E falar, pô, aí você já passou do limite, né? Alguma coisa assim. O cara pegou pesado comigo na internet, né? Ontem, senti nomes. Não, tô brincando. O cara falou, eu falei pra ele, eu respondi pra ele, olha, cara, vai... Vou fazer o seguinte, cara, vai pra puta que pariu, né? Educadamente, né? Ponderado. Educadamente. Com todo o respeito. Corre na sua casa, tem um cara comendo a sua mulher. Ah, legal, uma informação. Você vai pra puta que pariu, né? E acabou, é. Ele é assim que tem que falar. Mas aí não tem a tréfica. Mas o que ele falou, assim, que foi tão... Não, ele vem já falando da minha família, né? Quando é comigo, sabe? Não liga, né? Eu tenho mais, assim, eu cataloguei outro dia lá, mais de 160 apelidos. Os caras, velho berinjela, velho eletricista, eu nem ligo isso aí, sabe? Verdade. Eletricista? É, que sobe no posse, mexe com força. Os caras, velho, velho, vai laranja, chupa um saco, né? Não, eu não ligo isso aí, entendeu? Sobe no posse, mexe. Eu já tive, eu já tive... Então, essas coisas, eu levo lá em Esportivo, porque eu brinco com os caras, cara, brinca. É, eu tenho os abelidos que são bons demais, né? Muito bom. Nossa, velho eletricista. Muito legal da sua parte. O Atencida, por exemplo, com a torcida, já tive problema sério, por exemplo, a torcida organizada. Dos outros times? É, não, dos outros times já tive muito. Já teve também. Bastante. Ah, por exemplo, o Gaviões já tive problema. Você é doido. A Mancha Verde já tive problema. Mas problema o que dos caras? Não, assim, é de tirar sal. Veja bem, eles não tiram sal de nós, de bambi, essas coisas, eles têm que aguentar o tranco também, não é verdade? Mas até aí foi só na moral, né? Mas com a torcida... Mas você nunca deu uma bambeada assim? Não. Você entendeu? Eu entendi a piada. Você entendeu, né? Eu já tinha uma ideia de tomar louco. O problema é, por exemplo, eu já tive um dia um problema que era organizada e ela falou, ah, seu senhor fica levando, você vira motivo de chacota dos outros times pra nós, sabe? Ah, mandou essa. Porque os caras fazem, você pega meus vídeos, faz chacota e é sal. Eu falei, não, mas se você analisar bem, quem é o motivo de chacota não sou eu. É o time que tá fazendo cagada dentro de campo e os diretores que estão fazendo cagada lá fora, entendeu? Terceirizar, os caras não gostaram. Então, se você quer tirar o foco e jogar em cima de mim... É que só pega o corte e não vê o contexto, né? É, pra não olhar o contexto. Aí fica fácil, né? Aí eles deram uma parada em relação a isso. Ah. Porque o maior motivo... Mas nunca chegaram a te ameaçar ainda. Não, já falaram isso assim, sabe? Já ameaçaram. Mas é assim, ó. O contexto é assim, ó. Como existem vários tipos de categorias de torcedor, os caras querem forçar através de pressão ou de força que você seja alguma coisa que você não é. Entendeu? Por exemplo, eu vou no estádio. Se eu não quiser gritar ou cantar o zino, eu não canto. Qual? Vai deixar de ser São Paulino? No Corinthians, você não pode fazer isso. É, então... Então, dependendo do lugar que você estiver, não só no Corinthians, no Palmeiras, coisas, você é obrigado. Você tem que catar. Entendeu? Se eu não cago, o cara tira fora. Então, é o seguinte. Como então é assim, então cada um fica no seu devido lugar. Se você é assim, eu respeito. E o Zé, a gente não respeita no meu lugar. Entendeu? Tá certo. Por quê? Tem nem o que gosta de ficar sentado, assistindo o jogo com o braço cruzado. Mas aí o cara pode ir para outro lugar, não tem que ir no meio de organizado. Aí que eu digo pra você, então cada um tem os seus lugares. É, lógico. Eu mesmo prefiro assistir o quieto. Então, cada um tem o seu lugar. Eu gosto de ir no Furnace, eu acendo o... Eu presto mais atenção no jogo. Eu acho que a gente fica gritando muito, eu não presto atenção. O incenso lá, cara. O incenso. O sinalizador. O sinalizador. Então, cada um é o seu lugar, né? Então, cada um se sente bem. Então, respeita o outro, cara. Não é verdade? O incenso. Vai lá e se sinta bem no outro lugar, né? Sim. Sabe o que acontece? Olha que o nosso programa é uma voz. É uma voz. É uma voz. É uma voz. Nossa, que radical que você foi. Rapaz. É uma voz. É uma voz. Qual é a voz do incenso, velho? É uma voz do incenso, velho. É uma voz do incenso, velho. É uma voz do incenso. Não, velho. Errou. Errou. Errou o ruim. Não é lá na Ivesa, olha lá. É, lá mesmo. Dá um pulo lá, velho. Legal. O senhor está mais do que convidado. O senhor está mais do que convidado. O senhor foi em evangélico, não vai. Os caras não aceitam. Aceitam. Lógico que aceitam, rapaz. Aceitam a gente. Tá faltando só. Deixa eu falar um negócio pra você. Eu fiz teologia. Ô, louco. Vai aqui, ó. Três anos e meio de teologia. Que legal, velho. Falar comigo na Bíblia, eu... Nossa, que legal isso, hein? Olha aqui, vamos fazer um podcast só falar disso. Mas aí você vai virar ateu comigo, hein? Ô, louco. Isso, porque é difícil. Quanto mais você estuda a Bíblia... Do nada. Chegando a certo ponto, certo ponto, você vai estudar a Bíblia, você questiona a sua fé. Caraca, do nada, na real. É, do nada. Porque ali o que está escrito lá, muitas vezes é no sentido figurado. Sim. Enfim, você vai questionar muitos livros também, né? Precisa de revelação, né? O livro de Esther, você vai ver lá, por exemplo, sim, o Apocalipse, né? O Apocalipse é bem confuso, você precisa ficar fazendo link com o Samuel, né? Você vai vendo um monte de coisas que depois você tem acordo com a interpretação. O mais importante é o seguinte, viu? O Palmeiras não tem Mundial. Isso aí já é básico. O São Paulo... Básico. O São Paulo não vai ganhar nada esse ano. Vai ganhar, vai ganhar a Copa do Brasil. E o Santos vai cair. O Santos já caiu. Isso é a coisa mais importante de 2020. Gente, é isso. Não, mas isso é tão... A Copa do Pelé já tem outro buraco. Você viu... Isso é tão trouxa. Não, isso é tão trouxa que vocês estão falando, que vocês estão me zoando numa coisa que... Olha como vocês não têm nada, não têm nada. Vocês estão me zoando de uma coisa que não aconteceu. Vai acontecer. Não, vocês estão falando, vai cair. Vai cair. Fala que caiu. Caiu. Ó, deixa eu falar um negócio. Você viu a estratégia do Neymar? Por que ele foi pra Arábia? Você ficou sabendo dessa? Porque é o seguinte, ele viu a situação do Santos e ele sabe que o Santos vai cair. Aí ele foi fazer um pouquinho mais de dinheiro... Pra comprar o Santos. Pra comprar o Santos. Só que ele já fez o lobby com o Messi e agora ele vai fazer o lobby com o Cristiano Ronaldo. Aí em 2025 ele vai trazer os caras pra jogar no Santos, que o Santos vai ser dele, vai ser o trio de ataque mais arrasador e vai ser campeão na Libertadores 2025. Essa é a estratégia do Santos, cara. É, mas tem que avisar pros outros clubes também, né? Mas eu acho engraçado que é sempre a mesma zoeira. Sempre a mesma zoeira. Isso aí não vai conseguir, porque o Corinthians que são... Vocês ficam assustados do Santos estar onde está nos últimos três anos, que não é o normal do Santos esse. Mas eu acho legal, porque não tem nada pra falar. Não tem nada. O do Palmeiras a gente não fala... A gente tá chegando na reta final já do podcast. O do Palmeiras a gente não fala o quê? A gente vai falar o quê? Da Tchalei ou... Sabe o que eu acho engraçado? A Soberba Verde. Qual que é o time que você tem mais raiva? Corinthians. Vai, trouxa! Todo mundo, todo mundo. Mas aí tá... Olha que legal. 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 É por isso que é audiência. Quando o Corinthians joga, o Brasil e o mundo para. Porque nós temos tantas audiências com os nossos torcedores e os antes. Ele é assim, ó... Nunca serão! Qual o time que você tem mais raiva? Você fala Corinthians e ele murcha assim, ó... Nunca serão! Nunca serão! Porque vocês têm inveja. Nunca serão. Eu quero que o Corinthians se foda. É lógico. Olha, os quatro grandes, né, Paulista? Você pode falar a besteira que quiser. O Santos é o maior em história. Não tenho o que falar. Depois São Paulo e Palmeiras, pra mim, eles se equivalem. E o Corinthians, pra mim, é bem pra trás. 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 Vindo uma do Pelé. Além de me de rosto. Quem tem mais história que o Santos? Que história? Quem vive de história é... Você acha que o São Paulo não tem uma história maior que a do Santos? Mas nunca. Mas quem? Você vive de história do Pelé. Mas nunca. E você vive de história de quem? De história do São Paulo. Do Caleri? Do São Paulo. Do São Paulo. Mas o que o São Paulo fez a mais que o Santos? Olha, eu falo assim. Você vai no Google, sabe o que é Google? Sei. Vai lá. Eu sei que é futebol também. Você vai lá. O São Paulo é reconhecido mais que o Santos no mundo inteiro. Não é não. O Santos é reconhecido, sabe o que é? Não é não. Quem lembra do Santos já morreu. Não, não é não. Falou besteira. Falou besteira. Mas você vai na Vila Belmiro? Não. A Vila Belmiro é o 15 de novembro melhorado. Melhoradinho. 15 de novembro de data. Sabe por onde entra o time em reserva? Pela rua. Pela rua, né? Não, o Panetone é maior. O Panetone é maior mesmo. Os caras param o ônibus assim na calçada, fecham a polícia de um lado e os caras entram no mistério. Mas não muda. Já foi lá dentro? Não foi. Mas na história, não foi. Tem uns banheiros lá de jogador, para os visitantes. Se a torcida começar a pular, o cara erra a pia. Você não consegue mijar a pia. É, não mais, cara. Mas volta, volta. De história, o que o São Paulo tem a mais que o Santos? Tudo. Maior jogador da história do São Paulo? Pedro Rocha. Melhor que o Pelé. Beleza. Aí já ganhou, já. Título? Tudo. Tem um mundial a mais só. Ah, é isso. E não vale? Não vale. Libertadores tem três. Santos tem três. Brasileiro de São Paulo tem seis. Seis. O Santos tem oito. No papel? Tem oito. Não, no papel. Tem oito. Tem oito. A matemática não fecha. Não, tem oito. A matemática não fecha. Tem oito. Agora fica porque se for no papel, ele vai começar a falar do Mundial do Paulo. A gente tem onze brasileiros. Pra mim, pra mim. Argumento de Santista. Eu vou dar um resumo pro céu. Dá, dá o resumo. Só hora que você saia aqui, vai dar o culo pra quem tem que ir. Vai pra mim. Vai pra mim que você vai encontrar. O histórico da minha torcida não é esse. Eu só sei que no fim do ano, no Natal, vou estar comemorando sendo o único clube brasileiro com quatro Libertadores. Então, primeiro que você não vai conseguir isso. Não vai. Vamos. Eu vou falar pra você agora. Quem que tira do Valmeiras? Quem vai ser campeão da Libertadores esse ano? Internacional de Portugal. Ah, não. Aí falou besteira com isso. Tá difícil. Mas o Corinthians vai ser da Sul-Americana. Não vai. O Corinthians não passa no Fortaleza. E o São Paulo também não passa da LVU. Pelo que jogou o primeiro jogo. Esse programa é gravado. Campeão brasileiro. Botafogo do Rio de Janeiro. Campeão da Sul-Americana. Com folga. Com dois pés pra trás. São Paulo, Futebol Clube. Certo. Com os dois pés pra trás. Vai. Copião da Copa do Brasil. Copa do Brasil. Os dois jogos. São Paulo ganha do Flamengo. Tá. Libertadores. Libertadores da América. É internacional de Porto Alegre. E eu falo pro C. Em cima de quem? Em cima de quem? Em cima do time que vai jogar contra o Palmeiras. LDO. Em cima do Boca Juniors. Boca Juniors. Boca Juniors. Série B. Hã? Série B. Quem cai? Ponte Preta. Não, quem vai ser campeão é a Ponte Preta. Não, a Ponte Preta tá lá pra trás. Não, a Ponte tá lá pra baixo da tabela. O Guarani tá agora debaixada. É Guarani. O Guarani tá chegando, tá encostando na... Não, mas... Mas o Novo Horizontino tá melhor que agora, hein? Quem cai? É. Santos. Nossa, como você foi criativo, hein? Vasco. Vamos pôr aqui o Curitiba. Curitiba. E vamos pôr o Goiás. O América é melhor. O América é mineiro, não. 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 O América é mineiro. Vou falar pro C, ó. Vai resgatar. Pode também. É bom time, hein? Não é ruim, não. Sabe por que o Santos não cai? Porque eu concordo que esse time do Santos, ano passado, teria caído. Ano passado, o campeonato foi melhor. Os grandes subiram, mas tá uma bosta o campeonato. Tá uma bosta. O Santos passou 11 jogos sem pontuar, praticamente, e perdeu uma distância de 4 pontos pros times que estão na frente. Então, o time do Santos hoje tá mal, faz tempo que não joga nada, mas tá muito perto do Goiás e do Bahia que estão fora, e pega confronto direto agora. Então, o Santos, pra mim... Mas vai perder os confrontos. Não vai. Não vai. Vai ser fazer. Vai dar o que pra quem tem tempo. Fala da história do São Paulo pra mim, por que que é maior que a do Santos. Tudo, em tudo. Não, em tudo nada. Tem campo, história do Mundial. Não, campo na cadeia. Campo na cadeia. História de títulos. Campo do São Paulo é do mesmo tamanho que o do Santos. A arquibancada é maior do São Paulo, né? Não, o campo do São Paulo é maior que a do Santos. Tá bom, mas história, história. A arquibancada é maior. A história internacional do São Paulo é maior. Maior jogador da história do futebol masculino. Do masculino? Tem um monte. Do feminino. Eu não acompanho o futebol feminino. Nossa, é a Marta. Do futsal. A Marta? Mas ela foi formada pelo Santos? Camisa 10 do Santos. Ah, tomara. Não, camisa 10. Não, pode falar jogador que não foi formado no São Paulo. Pode falar que não foi formado. Ah, eu acho que não vai ter fim essa discussão aí. Discutir com o Santista. Não tem como. Não tem como. Discutir com o Santista. Discutir com o Asilo. Mas ele tá quase na idade, já digo. Esses dias eu abri um vídeo no TikTok, que era na Argentina, perguntando para os torcedores quem eram os maiores clubes da América. E assim, disparado, Palmeiras e Flamengo sendo citados, junto com Boca, Estudiantes, Nacional, Racing e River. Palmeiras. Então é o seguinte. Porque a maioria dos recordes de Libertadores está na mão do Palmeiras. A maioria. Mais vitórias, mais participações, mais finais, mais semifinais, mais campeões. Sem brincadeira. A história do Palmeiras tá em base dessa mesa perto do São Paulo. Pelo amor de Deus. O cara falar que o Palmeiras é conhecido assim, vai com o São Paulo, o cara tem que parar. Verdade. Aí não é eu que tô com o começo. Não, é o que eu falei no começo. É o Santos lá em cima e depois os três brigando. E pra mim a história do Corinthians é menor. É que nem torcida. É que nem torcida. É que nem torcida. Pesquisa de torcida. Já viu pesquisa de torcida? Corinthians é a melhor torcida. É batata. O Flamengo, 29%. É sempre assim. 28, 29. Corinthians. É 21, 22, 21, 22, né? São Paulo. 17 e 18. Agora começaram a colocar o Palmeiras com 15 e 16. Vai passar. E isso aí prova o quê? Que o Palmeiras cresceu? Cresceu, mas não cresceu tanto, né? Eu vou dar um exemplo pra você em todo lugar. Se você passar, é que não tem como você fazer uma pesquisa séria. Por exemplo, em Indaiatuba. Quem é a maior torcida que tem em Indaiatuba? Corinthians. Qual é a maior torcida que tem em Indaiatuba? Corinthians. Hã? Corinthians. Então você tá enganado, filho. É Corinthians. Pra cada um corintiano existe três São Paulinos aqui em Indaiatuba. É simples. Vamos fazer um negócio. Mas Corinthians chega na final da Sul-Americana. Vamos fazer assim. Vai chegar, vai chegar. Visual. Vamos falar visual. Corinthians chega. O Corinthians não enche o 15 de novembro. Não enche o 15 de novembro. Não enche. Não enche. Não enche. Não enche. O São Paulo pode alugar o Primavera. O campo do Primavera, né? Coloca lá. Por exemplo, vai ver a final agora da Copa do Brasil que nós vamos fazer lá na Sol Sol. Na Sol Sol. Vai ser lá? Vai ser no Sol Sol. Legal. Vamos colocar lá duas mil, três mil de São Paulino. Isso é verdade. Focinho, facinho. Palmeirense. Quando ganha um título aí. Quanto sai na rua? É oito ônibus, duas bicicletas, quatro carros, não tem mais nada. E é no barzinho do lado do Dom José. Uma voazinha ali. Da Atuba, gente. Da Atuba. Do lado do Dom José. É ali. Pá! São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Vai ver no Parqueológico, vai filmar lá. Vai ver, vai filmar lá. Corinthians é campeão. Não tiveram os caras roubando algumas coisas por aí afora. Não tem brincadeira. A cidade é muito cara para o Sorrentiano morar. Eu nem moro aqui. Esquece. A maior torcida em Da Atuba é do São Paulo. A maior torcida do estado de São Paulo hoje, eu falo que é do Corinthians. Por causa de regional. Mas em Da Atuba é São Paulo. Palmeiras não chega ao pé do São Paulo. Em nenhum lugar. E assim a gente vai... Vamos terminar isso aqui. Vamos terminar isso aqui. Saudação. Mas só para falar claro para quem ouviu. Inegociável. História dos quatro grandes. O Santos está lá em cima. Ah, isso é para... Isso é clubista demais. Isso é saudovista. Não é para mim. Vamos fazer uma enquete? Vamos fazer uma enquete? Bota embaixo aí. Não é para mim. Vamos ver. Vamos fazer uma enquete. Vamos soltar uma enquete e ver quem é a maior torcida. Não, torcida. O São Paulino vai falar, velho, fica quieto. Mas torcida não. Mas torcida não. Não, torcida não. Em nada, praticamente. Torcida não. Não, só na história, no futebol. O São Paulino nem faz isso. Gente, ó. O São Paulino é o que recebe. É o seguinte. O São Paulino é o que recebe. Nossa. O São Paulino é o que recebe. Não sei, não. Ele está muito chateado. Ele está postando tanta coisa. Não, mas aí você acabou de falar. Não é raiva. Não é raiva. É o que eu estou falando. Eu concordo que hoje o elenco do Santos não passa perto do São Paulo e do Palmeiras e é pau a pau com o Corinthians. Mas, historicamente, o Santos é maior que os três e não tem conversa. Ela já falou a palavra pau a pau. Põe nos comentários aqui o que você acha. Não tem conversa. Compartilha esse podcast. Ou concorda comigo ou está errado. Ela vai pôr essa treta aqui no ar. Eu quero reverberar isso aqui. Já tem a dor de santista. Dope por quê? Entendeu por quê? Sabe quem vai comemorar? Os santistas, olha aí, a maioria não tem. Não tem internet, né? Não tem bosta, né? Não sabe mexer, né? Torcina Jovem do Santos. Você enche uma Kombi. Falou o adolescente aqui, ó. Ó, é o seguinte, velho. Você está mais do que convidado a vir sempre aqui. Não é bom, eu fico com o maior prazer. Você está convidado para ir no nosso programa da rádio também. Eu agradeço a vocês de coração. Seus patrocinadores, se você quiser mandar aí. Meu patrocinador está aqui, ó. KTO é a maior casa de aposta do Brasil no mundo, né? Que patrocina eu, patrocina Bruno, né? Quem quiser, vai lá na KTO, clica lá. Se até R$100,00, você ganha 20% de... Caramba, legal. Que da hora, velho. KTO é bacana, né? E tem outros patrocinos também que... Pode falar aí, pô. Também tem bastante. Tem a Lib de Gel, que patrocina... O quê? Lib de Gel. Vamos lá. Você passa na pistola. É de verdade isso. Você tem os patrocinos, né? Vai ligar para mim, vai dar uma saída. Não vai usar ainda? Olha isso. Filha da mãe. É, tem um ódio de patrocínio. Agora é... É por isso que a manheirada está carinha de você, né? E fala que não está rico, né? A manheirada cai de você agora, né? A manheirada... Cai é a manheirada... Você ouviu aí, né? A manheirada cai de... É, você ouviu a manheirada lá que mandou? A maioria são as garotas, né? Eu sou um filho sexual das manheiradas de 80, 90 anos. Nossa. É o sex symbol da... É o sex symbol. Esse dia deu um problema lá que mandou, uma lá de 72 anos. Nossa. Ela queria que eu arrebentasse ela na cama. Ela pegava um carro de uma sônia e bateu na cama. Ela falou que queria que você arrebentasse ela na cama. Eu recebo, em média, cinco, seis mensagens. Mas sempre carinhosa, assim? É, manheirada, né? Ah, mas também... Tem muito Santista que não dá mais bosta. Mas o que tem a ver? O que tem a ver? Ô, velho, obrigado de verdade, Diego. Que da hora que é, Paulo. Mas o que é o que é? Que da hora. Pô, estamos juntos. Deus abençoe. O pessoal que dá a turma siga vocês. Bacana. É que o mundo todo siga vocês. Siga a gente. 40 anos dentro de boa. O Paulo Menezes de boa. O Paulo Menezes de boa. O Paulo Menezes, um Santista lá da Câmara. É, né? Sabe o que é? É que ele ficou triste. Pô, eu nunca vi, rapaz. Ele é lazareto. Ele é complicado, velho. Santista que parece que... Fala mais que o homem da cola, né? Pra mim, acho que o São Paulino comeu o seu homem. Não, não. O São Paulino é o que faz ao contrário. O Evangelho que é na igreja, como chama? Hangar. Hangar 7. Ela é... Qual a base dela? É... É neopentecostal, assim. Mais puxado pro pentecostal. Pentecostal. Cuidado, você vai falar aí, velho. Calma aí, hein? Não ia falar um negócio. Nem dá. Gente, acabou o bodycast. Obrigado. Acompanhe as redes sociais do Resenha. Somos Resenha FC. E tem a Rádio Clipe FM também. Você vai lá nos canais da rádio. Estamos lá também no programa diário. Diário? Todos os dias, né? De segunda a sexta-feira, 19 horas. E o véio vai estar com a gente lá também. Obrigado pelo receio. E o Santos é o maior time do Brasil. Não tem comércio. Você vê que ele tem tanto... E o véio, eu tenho a honra... Ficar confirmando isso, né? Rapaziada, vai procurar uma pistola. Tá inseguro, tá inseguro. Libre de gel. Isso aí é insegurança. Insegurança. Tchau, gente. Valeu.